Música Olá, crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem podem ter o chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O medicamento metilfenidato é uma das alternativas para enfrentar o problema, mas é preciso ter cuidado. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária aponta que a venda do remédio aumentou quase 75% de 2009 a 2011. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nossa convidada é Márcia Gonçalves, coordenadora do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa. Tudo bem, Márcia? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, Carla. Nós que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui discutindo uso saudável de medicamentos. Bom, então vamos começar explicando, né? Quais são os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Carla, a primeira coisa que a gente precisa destacar é que o TDAH é de fato o problema que leva a maior procura de crianças e adolescentes no serviço de saúde mental. Isso, os estudos de prevalência mostram que existe de 8 a 12% no mundo de prevalência desse transtorno. E com relação aos principais sintomas, é um pouco complexo de se verificar, mas na verdade existem algumas características comportamentais que devem ser muito bem observadas pelos pais, na escola. Obviamente que o fechamento de um diagnóstico depende de passar por um profissional especializado. Uma criança com indisciplina, uma criança que tem dificuldade para aprender na escola, uma criança agitada, né? O que a gente tem que observar? Isso, dificuldade de se concentrar em tarefas simples, crianças que são impulsivas, que não esperam a sua vez, por exemplo, que interrompem a fala dos pais, né? Ou das pessoas de uma forma em geral. E o mais importante disso é que, apesar disso serem situações que ocorrem mesmo com as crianças, isso não melhora ao longo do tempo. Então, os anos vão passando, a idade vai aumentando, mas esses sintomas tendem a piorar. E em consequência disso vem várias outras coisas, como por exemplo, o baixo rendimento escolar, que é uma das maiores queixas dos pais, das crianças que são portadoras desse transtorno. Então, nem sempre dá para diagnosticar isso quando é pequeno, né? Não. A fase mais adequada para identificar é realmente na fase de infância mesmo, né? E o medicamento, por exemplo, ele só é indicado a partir dos 6 anos, que é quando, de fato, esses sintomas ficam acentuados e desperta minimamente uma atenção na escola ou dos próprios pais. Bom, o medicamento é a base de metilfenidato, né? Esse é o principal utilizado hoje? Sim, existem outras drogas também disponíveis no mercado, outros medicamentos, mas o principal, a primeira alternativa para o tratamento do transtorno é a base do cloridrato de metilfenidato. E qual é o efeito que esse medicamento proporciona? Esse medicamento, ele é um psicoestimulante, né? Do sistema nervoso central. É um medicamento que, portanto, tem que ser adquirido de uma forma muito específica, com muitos cuidados, tem muitas exigências para isso. E ele vai, tentando traduzir em uma linguagem mais simples, justamente estabilizar o equilíbrio comportamental, proporcionando um funcionamento, a gente poderia assim dizer, mais correto de neurotransmissores, como a noradrenalina e a dopamina. O que ele tende a fazer é regularizar esse funcionamento desses neurotransmissores e aí estabilizar o comportamento, melhorar a atenção, a impulsividade, a inquietude e outras características que estão associadas ao comportamento também. Bom, esse medicamento é só por meio de receita médica, né? Sim, ele é um medicamento com tarja preta, que pode causar dependência física ou psíquica. Então, ele tem que ser prescrito numa receita que a gente denomina, na lista de controle especial, como uma notificação amarela, A3. O tratamento só pode ser feito por 30 dias, né? Então, isso já exige um certo acompanhamento, né? Como eu dito anteriormente, tem que haver um diagnóstico correto por um profissional especializado, um neurologista, um psiquiatra. Isso normalmente é feito juntamente com o pediatra também, que acompanha essa criança ou esse adolescente. E como qualquer medicamento, tem riscos intrínsecos. Esse, muito mais em função da questão da dependência física ou psíquica. E tem também outras situações importantes. Ele pode aumentar a pressão arterial, ele pode causar mais ansiedade, fala muito frequente, pode causar... E aí varia de sintomas mais simples também. Eu estou falando de coisas que nos preocupam muito, mas pode ir de uma tontura, um vômito, a dor de cabeça, a tiques, tique nervoso. Então, a gente tem que olhar tudo isso. Por isso que o diagnóstico correto, ele é fundamental. E só pode ser usado para quem, de fato, tem a indicação de usar. Por isso esse rigor no controle, né? Por isso esse rigor no controle. Bom, e como é que vocês fazem esse controle atualmente, né? Essa receita que fica retida na farmácia, ela vai para a Anvisa? Vocês têm esse registro? Tem, sim. Nós temos, além do controle, que é a fiscalização do cumprimento da norma sanitária, nós temos um sistema que faz a captura eletrônica, é um sistema informatizado mesmo, é um sistema de vigilância sanitária, que faz a captura dos dados de prescrição e de consumo desse medicamento. Então, aquilo que é dispensado no estabelecimento, e a gente está falando, nesse caso aqui, só de estabelecimentos privados, porque o sistema, ele só contempla as farmácias e drogarias do setor privado. Esses dados, eles são encaminhados para a Anvisa e foi através desses dados que nós conseguimos fazer esse estudo de utilização de medicamentos. É um estudo de consumo que deu para nós um retrato nos anos de 2000 a 2009 de como está o consumo desse medicamento no país. Ou seja, aumentou 75%, né? Isso preocupa a Anvisa? Olha, a gente teve constatações importantes desse estudo. Ele não é um estudo que vai te mostrar causa e efeito. Ele vai fazer um retrato. Ele é um estudo que faz um retrato e levanta muitas hipóteses, muitas perguntas que precisam ser respondidas. Nós tivemos algumas constatações muito importantes. A primeira você já disse, que foi um crescimento no período de 24% a 75%, 74,8%. Então, isso é significativo. No mínimo, tem que despertar na comunidade científica, na sociedade em geral, nas sociedades médicas, um alerta. A gente tem que verificar se esse consumo está sendo feito de fato por quem precisa usar esse medicamento no momento certo, na dosagem adequada, pelo período adequado. É isso que a gente traduz para o uso racional de medicamentos. E o que a Anvisa faz? O que a Anvisa faz diante desses estudos? Nós faremos outros estudos em outros momentos. Obviamente que tem um acompanhamento anual disso, né? Ou, de repente, por uma demanda espontânea mesmo. Mas a Anvisa faz o acompanhamento disso. E se realmente ficar comprovado que existe um abuso, obviamente que vai tomar as decisões necessárias, né? Porque o estudo, ele é uma avaliação, é um gerenciamento do risco sanitário, da utilização de medicamentos. Mas a gente não tem condições de responder determinadas perguntas só com esse estudo. Então, os dados estão disponíveis e servem para subsidiar outros estudos mais aprofundados, que podem levar em consideração, por exemplo, a prevalência desse transtorno numa determinada capital. E aí dizer se realmente todo mundo que precisa está usando. Ou se tem alguém fora, ou se tem alguém que não deve estar usando, que está fazendo uso daquele medicamento sem um diagnóstico correto, por exemplo. Em que região do país, em que capital do país, houve um maior aumento aí da prescrição desse medicamento? Como foi um estudo escalonado nas unidades federadas e nas capitais, nós tivemos a constatação de que o Distrito Federal foi o estado que apresentou nos três anos, quando você olha ano a ano, ele apresentou realmente maior consumo. Quando a gente desce para as capitais, a capital que apresentou realmente maior consumo foi Porto Alegre. Bom, além de detectar o aumento na prescrição desse medicamento, o que mais chamou a atenção nesse levantamento que vocês fizeram? Nós também constatamos, nós fizemos um levantamento avaliando, tentando estabelecer uma estimativa do gasto das famílias brasileiras com esse medicamento. E na faixa de 6 a 16 anos para cada mil habitantes, nós constatamos que houve um gasto de R$ 778,00 por família, na faixa de 6 a 16 anos para cada mil habitantes. E, além disso, que há também um laboratório que representa 90% de todas as vendas. E nós fizemos isso baseado nas três alíquotas que são aplicadas para medicamentos. Então, realmente é um gasto que precisa ser avaliado, que é considerável. Outra situação importante que nós encontramos foi a de que nós levantamos os 15 maiores prescritores desse medicamento e, assim, nós constatamos que há um acesso qualificado, porque, de verdade, quem está prescrevendo são aqueles profissionais especialistas na atenção à criança. São pediatras, são neuropediatras ou neurologistas, mas sempre na área infantil e da adolescência. Então, isso qualifica o acesso também. O que vai ser feito com esse material? Vocês vão encaminhar para o Ministério da Saúde, por exemplo? Carla, esse material, ele é disponibilizado para a sociedade de uma forma geral. Esse estudo, ele está no portal da Anvisa, está publicado lá, mas ele também é encaminhado para órgãos como o Ministério, como você acabou de citar, e também é encaminhado para todas as vigilâncias sanitárias de cada estado, porque a Anvisa, ela coordena um sistema, mas ela tem os seus braços nos estados e nos municípios, então, esse estudo é passado para lá também, porque caso seja necessário um acompanhamento ou uma intervenção, eles têm esses dados disponíveis. Bom, Márcia, você disse que o remédio só pode ser adquirido por meio de receita médica, mas tem gente que consegue comprar pela internet, inclusive tem gente até que estuda para concurso e está fazendo uso desse medicamento. Qual é o risco que essa pessoa está correndo? Carla, há várias especulações nesse sentido. Nós ainda não conseguimos responder a essa pergunta, se isso de fato está ocorrendo, mas a gente tem notícias e sabe que isso de fato existe. E o que ocorre? Como eu havia te falado anteriormente, essa pessoa tem que ter um diagnóstico correto. Você imagina, se ela está adquirindo pela internet, ela não passou por um especialista, você não conhece, ela mesma às vezes não conhece a história clínica de saúde que ela tem, ele não pode ser usado, por exemplo, para pessoas que sofrem da síndrome de taurete, que traduzindo, são tiques nervosos. Então, alguém que tem esse tipo de situação ou até que tem registro nos familiares, ele está correndo o risco de potencializar isso, porque o medicamento pode causar, como eu havia mencionado anteriormente, desde aumentar a ansiedade, aumentar a pressão arterial e sintomas simples de tontura, vômito, mas tem também casos até de morte súbita. Então, há que se ter muito cuidado e realmente só adquirir se for necessário e, obviamente, com acompanhamento de uma equipe médica e com orientação do profissional farmacêutico, realmente sendo acompanhado, porque em muitos casos a pessoa nem consegue responder ao medicamento. Aí se parte para uma segunda escolha ou se suspende o medicamento. E um fato extremamente importante que a gente tem que destacar é que o tratamento do portador de DTH não é só com medicamento. Na verdade, a maioria lança mão de mais essa alternativa, mas o tratamento depende de uma questão social, educacional, familiar. Então, ele não pode ser exclusivamente com o tratamento. Tem todo um contexto para realmente se equilibrar o comportamento. E uma pessoa que não tem vai estar correndo todos esses riscos que a gente mencionou anteriormente se fizer o uso indevido, sem acompanhamento. A Anvisa tem algum número para tirar dúvidas ou fazer algum tipo de denúncia? A Anvisa tem o 0800 e todas as pessoas que tiverem dúvidas, que quiserem terem respostas para seus próprios questionamentos. E também fazer a denúncia, se perceber que realmente tem esse tipo de site ou alguém, algum estabelecimento que está vendendo clandestinamente, deve entrar em contato com o 0800 da Anvisa. Tá certo, Márcia. Muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos e ficamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página da Anvisa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.